Chamei vocês pra vir festejar comigo, é Porque vocês são mesmo a minha família Chamei vocês pra vir festejar comigo, é Porque vocês são mesmo a minha família Chamei vocês pra vir festejar comigo, é Porque vocês são meus amigos do peito, é Chamei vocês pra vir festejar comigo, é Porque vocês são minhas amigas de sangue Chamei vocês pra vir festejar comigo, é Porque vocês são meus colegas do sábado Chamei vocês pra vir festejar comigo, é Porque vocês são minhas colegas da escola Não me faltam a família, é A vida dá muita e volta bem Bebe com todos amigos, a vida dá muita e volta Bebe com todos colegas, a vida dá muita e volta Bebe com todos cientes, a vida dá muita e volta Vamos comer, vamos beber, vamos dançar, hoje é dia de festa Vamos comer, vamos beber, vamos dançar, hoje é dia de festa Todo mundo que tá na festa já é família Todo mundo que tá na roda já é família O DJ que tá a tocarem já é família A mana que fez o funge já é família O calçom que tá a servir já é família Segurança que tá na porta já é família O pato que tá no meio já é família Todo mundo que tá na roda já é família O pato que tá no meio já é família Todo mundo que tá na roda já é família Como é papo a família, ué A vida dá muito pra volta, ué Beber com todos amigos, ué A vida dá muito pra volta, ué Beber com todos colegas, ué A vida dá muito pra volta, ué Assenta com o teu vizinho, ué A vida dá muito pra volta, ué Vamos comer, ué Vamos beber, ué Vamos dançar, hoje é dia de festa Vamos comer, ué Vamos beber, ué Vamos dançar, hoje é dia de festa Todo mundo que tá na festa já é família Todo mundo que tá na roda já é família O DJ que tá a tocar já é família A mana que fez o funge já é família O galçom que tá a servir já é família Segurança que tá na porta já é família O pato que tá no meio já é família Todo mundo que tá na roda já é família O pato que tá no meio já é família Todo mundo que tá na roda já é família Awa, essa hora no Sagawe Todo mundo comigo é família Minha família, vamos na roda Minha família, vamos na roda O mozadeu é dedo de unha E agora, vamos juntar toda a família aqui no meio Vamos expulsar os demônios pra não se meter na nossa vida Demônio sai, demônio sai Satanás sai, Satanás sai A inveja sai, a inveja sai A fofoca sai, 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 sai Coro o pão páranha, pão páranha, pão páranha Edu kamwa, edu kamwa, edu kamwa Cavalo maluco, cavalo maluco, cavalo maluco, cavalo maluco Avô Vicente e Mocota, Cavuquila, minha tia de Tirene Já é família O chefe Kikiwe, padrinho Nelo, meu puto William Já é família O mano Gita, doutor Bengue, meu puto Jojo Já é família O mano Brandão, eu tolimo lá, tu me andem que prudência Já é família O mano esteve, o mestre Paulino, o Fie Já é família O mano Coca, tingó lá, no vajo, o mano Danienda Já é família O chefe Caponga, Dionísio Camilo, o meu amigo Sagunete Já é família O mano, toda Manu, vida, a Organização do Tombole Já é família Como é pra tua família A vida da muita e volta Bebe com todos os amigos A vida dá muita e volta, bebe de contos, colega, bebe A vida dá muita e volta, bebe